Santa Clara, em um só lugar, você resolve tudo Santa Clara, veículos e seguros, aquele carro zero que você queria E até o semi novo aqui tem garantia Santa Clara, tem financiamento, seu carro sai com seguro e documento Santa Clara, o negócio do momento Santa Clara, 349 Olha pra você do Compre Alto, estou aqui com o Renato, Santa Clara E hoje ele me deu uma carona nesse carro que é muito bacana Afinal de contas Renato, nós estamos aqui dentro desse Carmanguia que é sensacional Exatamente, um Carmanguia 1968 Um carro maravilhoso, é um carro que foi premiado nos Estados Unidos É considerado um dos cinco melhores modelos já fabricados no mundo É um carro realmente muito premiado Legal, um carro maravilhoso, esse vermelho em Sorocaba tem algum parecido com esse Ou esse aqui é o único? Não, tem sim, temos acho que uns quatro, pelo menos umas quatro unidades em Sorocaba Em ótimo estado de conservação Legal demais, olha, pra você de casa, uma loja que realmente vale a pena Porque você é apaixonado por carros Exatamente, aqui a gente é muito apaixonado por carros Nós temos carros antigos e os carros novos também A gente trata com o mesmo carinho os carros que entram aqui na loja A gente faz questão de vender um bom produto pra você Muito legal, olha, pra você que está assistindo Compre Alto aqui Agora nesta câmera, esse carro aqui é fantástico Porque apesar de ser velhinho, de 1968 ele já tem quanto? 48 anos vai fazer Puxa vida, e olha, eu viajo com ele tranquilo Eu ando com ele o dia todo, todo mundo acho que me vê pela cidade, né? Ando o dia todo, é um carro muito especial pra mim Muito especial, e pra você que quer um carro também que é especial pra você Aqui na Santa Clara tem, vamos para as ofertas, confira agora Começamos com esse Palio Atrativo É um 1.4 Atrativo preto, ele é completo, menos ar-condicionado 2013, único dono, baixíssima quilometragem Preço pra semana, 29 mil reais Só 29 mil reais, e agora pra você que prefere um Polo Sedan fantástico Vamos falar desse Polo Sedan 1.6, completo também 2011 esse carro, pra 28 mil e 500 reais É aqui na Santa Clara esse Jetta, é sensacional Renato É um TSI, branco, 2012, único dono, com interior caramelo É aquela versão turbo TSI, impecável, impecável carro 59 mil e 400 Quem quer um carro arrojado, rápido, esportivo? Tá na tela Tá na tela esse i30 automático, com uma ressalva que essa é aquela versão top de linha Que vinha com seis airbags, controle de tração, ar digital É um carro ímpar, teto solar, couro, preto, 2012 Único dono também, quilometragem baixa, 43 mil e 400 reais, Carlos E pra você de casa agora, o site que aqui é muito fácil, né Renato? Isso, é o www.santaclaraweb.com.br O endereço nosso é fácil, é no centro de Sorocaba, na rua Santa Clara, número 349 Estamos próximos da rodoviária E o telefone, então, mais fácil ainda É o 15 32 33 34 00 Seminovo, zero quilômetro, com seguro e garantia, é aqui É na Santa Clara Então acelere, e vem pra Santa Clara você também